Bom dia, galera! Bom dia! Como é que tá com vocês aí? Tá tudo bem? Porque aqui no Rio de Janeiro tá tudo na paz, viu? Galera, eu vou mostrar pra vocês hoje mais um videozinho de planta. O nome da planta é... Pingo de Ouro. Galera, eu todavia esqueço de avisar pra vocês, mas agora eu lembrei. Galera, se vocês quiserem me seguir também lá no Facebook ou lá no Instagram, é só procurar lá João Conterrâneo, valeu? Que lá no Instagram tá cheio de foto lá de planta. Facebook também tem foto, tem vídeo, valeu? E aqui no YouTube vocês já sabem que tem vídeo pra caramba aqui meu, aqui no meu cantinho aqui. Valeu, galera? Se vocês quiserem me seguir nessas páginas aí, vai lá que eu sigo vocês também, valeu? Vamos pro vídeo, galera, conhecer a planta Pingo de Ouro? A planta é essa, galera. Aí, Pingo de Ouro. Conhecido também por pé de vilhoteira, galera. Ela tá muito florida, né? Tem gente que acha que Pingo de Ouro não bota flor, mas bota sim. Aí. As florzinhas dela bem azulzinha, tá? Nas pontinhas das galhinhas dela, bem azulzinha, galera, tá vendo? Ela também bota em frutozinho amarelo, tá? Ela bota depois que termina a flor dela, do galhozinho, aí ela bota a flor. Tá plantado no pé desse pé de palmeiro aqui, ó. Que é conhecido por pé de coco babão. Aí eu plantei em volta, né? A maioria dos pés de palmeira daqui eu faço assim. Aí como é que é? Essa planta, galera, ela é do sol, tá? Quanto mais sol pra ela, ela fica assim, bem amarelinha. Se você plantar ela numa sombra, ela fica verdeada assim, mas não é bom não, tá? O bonito dela mesmo é o amarelo. Aí. Aí a florzinha dela. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como fazer a muda dessa planta, tá? Simpre e fácil. Aí bem azulzinha, galera. Legal, né? Essa planta também, galera, ela se dá na terra e também o vaso também, viu? Pode plantar ela num vaso. E ela afrou a mesma coisa. Muito sol que essa planta gosta, tá? Essa planta, ela é brasileira, tá, galera? Ela é brasileira e ela se dá aqui no Brasil e no México, né? Ela é dos dois países. Brasil e México. Ela se dá muito bem lá no México também. Olha aí, olha como é que ela tá. Vou botar a cama de longe pra vocês verem, tá vendo? Não tá florida. Vai botar mais fru ainda, tá? Aí tem gente que tem essa planta, galera. Nunca vê fru nela porque sempre fica podando, entendeu? Se podar, não vai ver mesmo fru. Mas se deixar, sem podar aí, até a frutinha ela bota, entendeu? Olha, amarelinho, tá? Eu vou pegar um aqui e vou machucar pra vocês verem. Mas não dá pra ver a sementa porque a sementa é amarelinha. Olha, tirei uma. Olha aí como é por dentro. Toda amarela, galera. Olha. Aí tem gente que fala que a semente dessa planta não nasce. Nasce sim, galera, que eu já plantei já, tá? Nasce sim. Nasce sim. Como é que você faz pra ela nascer? Você tira a semente dela, deixa ela secar, tá? Aí depois você pega uma terrinha adubada, você peneira naquela peneira de peneira areia, de obra, de construção. Aí você bota aquela terrinha adubada, peneirada em um vasozinho, e você sameia a semente seca. Que ela vai nascer sim. Depois que nascer aí você tira a muda, tá? E pronto. Mas eu prefiro mesmo, galera, é a galha dela. Porque, galera, é muito simples, muito fácil de pegar. Tem gente que fala assim, essa planta se é boa, comprado na estufa, na charca lá. Não, não, não é engano, galera. Você vai gastar dinheiro com uma coisa que você pode fazer ali em casa? Pode tirar o galho e plantar que ela vai pegar facilmente. Eu vou ensinar vocês como é que vai fazer, pra vocês terem essa muda de planta em casa, muito boa, muito boa. Pega fácil, fácil. Aí como é que ela tá? Toda amarelinha as pontas da galha, né? Uma abelhinha chupando melzinho, né? Tirando aquele resíduozinho de mel que fica na flor, né? E a abelha, a formiga, eu gosto muito dessas coisas. Olha ela ali, olha ela ali, a abelhinha ali, olha lá. Olha. A natureza é muito importante, né, galera? Ela tá plantada em um anel, tá vendo? De cimento aqui em volta, olha. Aí no meio tem um pé de palmeira. E em volta do pé de palmeira, eu botei essa planta. Muito legal, muito legal. Olha aí como tá de flor. Essa planta também, galera, também ela dá cerca viva também, tá? Dá pra você plantar dividindo o terreno, tá? É numa parede de um restaurante, numa parede de uma casa. Você pode deixar crescer, que ela cresce. Você pode fazer uma cerca viva aí de um metro e meio, dois metros, tá? Dois e meio. Quem vai falar o tamanho é você, porque essa planta cresce bastante, tá? Vamos passar pra muda agora que eu vou ensinar vocês. Valeu, galera? A planta é essa aqui, galera, olha. E nos galhos do pingo de ouro. Aí você chega na ponta das galhos do pingo de ouro. Aí você corta mais ou menos uns 10 centímetros, tá? 10, 12 centímetros. Aí o que acontece? Se você for plantar direto na terra, aí você planta sempre dois pés juntinho assim, ó. Você enterra dentro da terra uns 3 centímetros, mais ou menos. Aí você faz a muda que você quiser. Ela pega direto na terra. No inverno, melhor ainda. Galera, eu garanto a você que não vai morrer nenhuma muda dessa aqui. Nenhuma vai morrer. Porque essa planta é muito simples de pegar, tá? Tem gente que fala assim, é melhor comprar direto na estufa, lá na charca. Poxa, cara, eu vou falar a verdade. O que vem na charca e o que você plantar direto em casa é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Porque essa planta aqui, pra começar, ela não precisa de ter aquela terra do bar, daquela frescura. Não, 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 nada disso. Olha, eu tenho aqui o... Eu tô aqui no condomínio. Então tem um muro de um lado a outro. Cada um muro comprimento tem na faixa o quê? De um 150 metros de comprimento. Então, dois lados dá 300 metros. Galera, foi tudo eu que plantei esse tipo de planta no pé do muro. Distância, quando você for plantar, você planta 30, 40 centímetros de distância de um pra outro. Porque quando ela crescer, quando ela crescer, ela fecha. Aí vai ficar aquela tipo, aquela cerca viva. Aí você pode dar ela na altura que você quiser. E também, se não quiser aquela cerca viva, se você quer ter um vaso dela em casa, você faz a mesma coisa. Você tira, tá? O galhozinho, assim, se você tiver o pé em casa. Também, se você não tiver, você pega... Pede um vizinho, que eu sei que um vizinho tem, que essa planta aqui, ela tá espalhada em todo o Brasil. Tá? Aí eu vou só pegar dois galhos desses aqui e fazer isso. Plantar num vaso também. Ó. Terrinha adubada. Tá? Só fazer isso, ó. Só isso e mais nada, galera. Só isso. Só que essa planta aqui não vai ficar aqui, não, tá? Porque eu tô só mostrando. Que o vaso aqui tá muito feio, galera. Aqui eu tô só mostrando como planta ela. Pronto, deixou aqui, ó. O que é que você vai fazer aqui agora? Você bota ela, de preferência, numa sombra, até ela raizar. Quando raizar, você bota direto ao sol. Tá, galera? Que essa planta não gosta de sombra. A molhação dessa planta, duas vezes por semana, é oficiente. Tá? Aí você vai deixar ela crescer no vaso. A altura que você quiser. Se você deixar ela no vaso sem podar, você vai ver muita flor nela igualzinho que eu mostrei a você agora. Apesar que aquela dali tá no chão. E em vaso também ela vai florir do mesmo jeito também. Tá? Eu também tenho um vaso lá em cima plantado dela. Tá cheio de fru. Eu não vou mostrar pra você porque tá um pouco longe. Tá, galera? É isso aí. Você pode plantar em vaso grande. Em vasinhos pequenos também. Sempre eu pranto dois galhos. Mas se você plantar um só, também vai pegar também. Não tem tempo ruim pra essa planta. Entendeu? Aqui, ó. Tudo mudinho, fácil. Uma pronta aí, ó. Entendeu? Até uma criança essa planta é essa planta. Isso aí. Agora tem gente que gosta de comprar na estufa, comprar na charca, claro. Pra não ter trabalho, né? Pra não ter trabalho. Eu conheço muitos jardineiros aí que, meu Deus do céu, fala quem não pega, mas é com preguiça de plantar. Eu sei. Eu sei que é. Porque essa planta aqui não tem mistério, galera. Não tem mistério. Se você deixar ela no sol, ela vai ficar isso amarelinha. Lindo. Olha aqui. Isso amarelinha. Se ela ficar numa meia sombra, ela vai ficar um tipo verde, tá, galera? E é isso aí. Tá aí as mudinhas. Também serve também uma cartela de ovo. Tá? Daquela de prástico. Você enche aqueles buraquinhos de terra, tá? E bota duas mudinhas dessa aqui, ó. Tá? E ali você só molha só uma vez, só por semana. Porque os buraquinhos pequenininhos. Aí ele fica molhado direto. Mas fura um buraquinho embaixo, tá? Aí depois que até arraizar, você vem com uma colher. Tá? Com uma colher. Que é essa que nós comemos em casa. Aí você bota naquele buraquinho lá da bandejazinha. E puxa, vem com a terra e a raiz e tudo. Aí você planta onde você quiser, galera. Não precisa de raizador. Não precisa de botar na água para ela arraizar. Não, não. Não precisa de nada disso. É muito simples dessa planta pegar. Valeu, galera? É isso aí, galera. Terminou o vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Deixe seu like e ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo, galera. A notificação chegar até você. Valeu? Fica com Deus. Um abraço e até a próxima, galera.